Porque seria impossível você conseguir se comunicar em qualquer situação em francês sem você conseguir falar frases na negativa. E aí eu não quero que você se atenha à regra da frase na negativa. Eu quero que você se concentre na necessidade de comunicação que isso gera. La negation en français. A gente vai começar pela negação simples. O que seria negação simples? Seria, por exemplo, eu pergunto para o Theo. Você está com sono, Theo? Se ele me respondesse. Não, eu não estou. Não. Não? E como você fala em francês? Je tassomei. Je tassomei. Aê! Então o que ele falou? Vamos lá, vamos escrever aqui para vocês verem. Eu vou escrever a frase do Theo, hein? É a frase do Theo. Je tassomei. Ele me falou o seguinte. Je tassomei. Essa é a forma mais comum da gente falar isso. Que como eu disse, significa eu não estou com sono. Eu não estou com sono. Repara que nessa frase não tem nenhuma palavra com N. Que em geral, em todas as línguas, as palavras com N são as palavras que marcam a negação. Por que eu falei em todas? Não só em todas, mas em muitas. Tipo, em espanhol, em inglês. Aqui, je tassomei. E em francês, je tassomei. Je tassomei. Je tassomei. E, 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 e dormi? Então, dors. Je ne dors pas. Je ne dors pas. E quando dormi? Aí é je tassomei. Je tassomei. Boa. O Theo fez ótimas perguntas. Aqui, ó. Je tassomei. Je tassomei. É uma afirmativa. Afirmativa. Vamos pôr assim, ó. Afirmativa. E na negativa, como a gente viu, é je ne dors pas. Então, aqui é eu não durmo. Ou eu não estou dormindo. E, na segunda linha, a afirmativa, que é eu durmo. Ah, deixa eu pôr em francês. Pronto. E essa aqui? Então, a gente tem aqui, ó. O Theo falou que ele não estava com sono. Então, ele falou je tassomei. Essa é a forma mais comum da gente falar uma negação em francês. E a palavra mais importante dessa negação é essa palavrinha aqui, ó. Que é o sobrinho aí. Que é o pa. Pa. Repete aí comigo. Pa. Então, quando ele fala je tassomei, je tassomei, significa que ele não está com sono. Mas, como eu estava falando antes, não aparece nenhuma palavra aqui com ele. Então, eu não falo eu não estou com sono. O que é que a gente fala? Je tassomei, que o pa é a palavra importante que marca a negação simples. Na segunda frase que ele disse, eu não estou dormindo, eu criei aqui a frase mais completa. As duas palavrinhas-chave são ne e pa. Então, essas duas palavras, elas marcam que tem uma negação aqui. E aqui sim apareceu o ne. Poxa, Elisa, qual que é a diferença entre a primeira frase que o Theo falou je tassomei e a segunda frase que ele falou je n'endor pas? É que a negação mais correta é essa aqui. Por quê? O que a gente chama de negação simple, que é a negação simples. A negação simples é só porque é a mais comum. Quando a gente simplesmente quer falar aqui alguma coisa, não. Então, tipo, eu não durmo, eu não como, eu não estou com sono. Em português, a gente usa a palavra não. Mas, em francês, você não pode sair falando o que o croçonho vai fazer. O croçonho vai chegar e vai achar que basta traduzir a primeira letra. Então, vai chegar e vai falar assim, não em francês é non, então eu vou falar je n'endor pas. Je n'endor pas. Je n'endor pas. Só que isso não é a negação em francês. Em francês, a gente precisa dessas outras duas palavrinhas. Ne pas, ne pas, ne pas. E aí, então, a gente descobre que a negação em francês, la negation simple, opa, ela é composta por ne, alguma coisa aqui no meio e pá. Bom, essa é a estrutura. Qual que é a ordem dos elementos? A gente tem sempre o sujet, aí depois a gente tem o ne, depois a gente vem o verbo, verbo, e depois a gente vem com pá. Essa é a estrutura da negação. Então, a gente viu aqui a frase do Theo na afirmativa, que era je dors. Tu dors, Theo? Tu dors? Não, tu dors pas. Tu dors ou tu dors pas? Tu dors pas. Très bien. Então, olha que duas vezes ele fez uma coisa. O correto gramaticalmente é o falar je ne dors pas, mas a gente não precisa fazer isso. Quando a gente fala de uma forma mais ágil e uma criança, como o Theo, aprende a falar repetindo o que os adultos falam, então ele escuta a mãe, escuta a avó. Ah, c'est m'unique de parler en français? Ele a maîtresse, todo mundo. Então, quando a gente escuta as pessoas falarem, a gente vê que no dia a dia, ela não vai falar, em geral, o ne pa. Ela vai falar só o pa. Então, esse ne, apesar de ser o que mais parece com a negação, ele não é a parte mais importante da negação simples. A parte mais importante da negação simples é o pa. Então, quando você quer fazer uma frase, qualquer frase, na forma negativa, você pode tirar o ne, mas não pode tirar o pa. Combinado? Essa é a primeira forma de negação que a gente aprende. Lembrando, gramaticalmente correto. E quando você escreve em francês, é sempre colocar ne pa. E a ordem é o sujeito, o ne, o verbo e o pa. Então, o que é interessante? Outro ponto importante é a ordem dos elementos. Às vezes as pessoas vão invertendo, como se tanto faz, tanto fez a ordem dos elementos. Então, o ne pa entoure o verbo. Les mots ne pa entourem o verbo. Qu'est-ce que c'est entour? O que é isso de entour? Entour é que eles ficam em volta do verbo. Quando eu uso as duas palavrinhas, ne pa, o verbo precisa vir sempre no meio. Agora, eu te desafio a escrever uma frase na negativa aqui. A frase que você quiser. Então, por exemplo, eu poderia dizer Eu não me chamo Magali. Eu me chamo Magali, Théo? Não. Como eu me chamo? Elisa. Elisa, muito bom. Mãe se chama Elisa. E ele não se chama Paulo. Você se chama Paulo? Não. Você se chama como? Théo. Théo, ah, oui. E Théo n'a pas 10 ans. Tu é que ela acha, Théo? Não sei. 3 ans. 1, 1. Tu é 3 ans. 1, 1. Oui, 3 anos. Eu tenho 1 ano. Não, tu é 3 ans. Tu é 3 ans. Olha o que eu fiz. Eu criei uma frase na negativa aqui, mas eu tirei o... Porque eu estou falando com uma criança, então eu posso ser mais informal. Aí eu digo... Tá, tá, 3 ans. Antes de falar... Tu não, tá, 3 ans. Deixa eu escrever aí. Pra ficar claro pra quem tá aqui. Oui. Olha lá. Eu criei essa frase aqui com ele. Tá, tá, 3 ans. Tá, tá, 3 ans. Tá, tá, 1, non. Na verdade era 1. Ele tem 3. Tá, tá, 1, non. Tá, tá, 1, non. Tá, tá, 1, non. E a gente faz essa coisa meio maluca aqui no francês, que a gente vai grudando os sons das palavras, né? E isso é uma coisa essencial. Ao invés de você focar na gramática, ao invés de você focar em regras, é importante que você foque no jeito que a gente fala de verdade. Tanto na pronúncia, como na estrutura que a gente fala de verdade. Então, aqui, o que eu queria mostrar, e aí eu vou aproveitar que ele não tá aqui pra colorir, é colocar em colorido esse ne, pa. Quando a gente entende que as palavras principais são duas, primeiro, pra fazer a negação de forma mais correta gramaticalmente, mas que a principal mesmo é esse pa, essa palavra nunca pode sumir quando você tá falando na negação. Então, a mesma frase eu posso escrever, tapa, anó, e eu posso falar também, ti, na, ta, ta, anó, porque o nã, na frente de um verbo que começa com o vogal, vai virar n apóstrofe, vou pôr assim, ó. Isso é uma regra aqui do francês, a gente, em geral, não usa duas vogais seguidas, uma do ladinho da outra, tipo uma palavra que termina com o vogal e a próxima começa com o vogal. E aí 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 E aí